Olha o que aconteceu. Festa na cidade, os jogadores resolveram comemorar em cima de trios elétricos. É a torcida ainda. Tá aí. Foram dois trios elétricos. Um deles tombou. Ó, ó. Eu subi a imagem para você. O jogador mandou pra gente. E aí, mais de dez pessoas ficaram feridas, nada muito sério. Alguns jogadores se machucaram também, mas foi só um grande susto. Deram sorte aí, os jogadores e a comissão técnica do sertãozinho. Trios elétricos. Um deles tombou. Ó, ó. Eu subi a imagem para você. Eu subi a imagem para você.